Eu acho que o problema de hoje, Paulo, nesse sentido, é que as pessoas estão acostumadas a um evangelho medíocre, mediano, sabe? Elas são como... Já reparou, assim, quando você está passando na rua e, de repente, tem alguém, um corredor, naquele frio aqui, agora já está, por exemplo, menos três graus, né? Sim. Então, quando, às vezes, a gente está passando de carro e tem um senhor, uma senhora, todo malhado, sarado, e correndo no frio, às vezes, na neve, e lá empenhados e tal, a primeira reação, geralmente, das pessoas é a seguinte, ah, está fazendo isso porque tem tempo, está fazendo isso porque não tem a vida que eu tenho, está fazendo isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, não tem mais nada para fazer na vida, então está aí tentando malhar e tentando colocar o seu corpo no lugar, enfim. Então, as pessoas, elas dão desculpas em cima das vidas das outras, dizendo por que para as outras é mais fácil viver e para elas é mais difícil viver aquilo, apesar de elas quererem, apesar de elas gostarem, apesar de elas simpatizarem com aquilo, elas dizem, não, é porque você não consegue entender a minha realidade, a minha realidade é diferente. Então, eu acredito que é assim que as pessoas têm vivido o evangelho hoje em dia, de uma maneira medíocre. Olha para os outros, olha para a experiência de vida, olha para a presença de Deus, a manifestação do Senhor, a história, quer os frutos, mas na hora de pagar o preço da plantação, aí a pessoa diz, mas é que o fulano pode fazer isso porque ele não teve a vida que eu tive, né? Então, eu sempre quero trazer para o Senhor de volta, porque no fim das contas, não importa se a minha vida foi fácil ou foi difícil, e você que conhece grande parte dela, sabe que não foi uma vida fácil, sabe que não foi uma vida simples, mas no fim das contas, a presença do Senhor, ela tornou-se a minha prioridade. Então, eu não consigo me contentar com o evangelho medíocre, eu não consigo ver o Senhor Jesus um homem medíocre, eu não consigo medíocre e mediano, né? Aquela coisa, eu estou na média, eu preciso de quanto para passar? Seis? Sete? Eu vou ali fazer o mínimo. Então, eu não acredito nesse evangelho do mínimo esforço. A Bíblia diz que o evangelho, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se apoderam dele são aqueles que se esforçam. Então, peraí, tem algo que eu preciso abrir mão? O evangelho de Jesus ainda é, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As definições de Deus para a felicidade, a gente vai olhar bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados a quem Deus disciplina. A primeira vez que você vai ver, por exemplo, essa expressão bem-aventurada é Jó capítulo 5, verso 17. Mais do que feliz é o homem a quem Deus disciplina. Então, a maneira que o evangelho do Senhor Jesus nos conduz, ela é completamente oposta ao mundo. O mundo está dizendo, você é feliz se você tem dinheiro. Você é feliz se você tem, por exemplo, o salmista, Salmo capítulo 41, ele diz, bem-aventurado o homem generoso, porque no dia da sua enfermidade, o Senhor lhe afofa o travesseiro. Pera, o mundo está dizendo que você é mais do que feliz se você não fica enfermo. Mas a palavra do Senhor diz que você é mais do que feliz se você é generoso, porque no dia em que você tiver necessidade do Senhor, por causa da enfermidade, no dia que você estiver numa cama, a presença do Senhor vai estar ali com você. Então, o padrão de Deus é completamente invertido. E o evangelho é radical. Então, eu não consigo conceber um evangelho onde eu dou para Deus pela metade. Se eu vou amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu coração. Se eu vou entregar a minha vida para Ele, eu vou entregar a minha vida para Ele, não é um pedaço de mim. Então, muitas pessoas, quando olham para mim, têm essa ideia, né? Tipo assim, ah, Camila, você é crente demais? Ah, mas por que? A vida foi isso, a vida foi aquilo. Enquanto, na verdade, não. Eu tive que fazer muitas renúncias. Por exemplo, um dos sonhos da minha vida, eu queria muito ser ministra da Justiça. Se eu fosse ministra da Justiça, provavelmente, já teriam mandado me matar no mundo de hoje. Com certeza. Por isso que eu estou rindo. Eu falei, sei lá, Jesus. Se um dia eu subisse como ministra da Justiça, eu não durava um mês. Porque não ia dar certo. Eu ia querer fazer briga com o mundo, botar a boca no mundo, e não ia sobrar ninguém. Ia sobrar para mim. Eu ia dar certo, não. Mas então, eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu tinha planos, eu tinha... Foram muitas as coisas que eu sacrifiquei diante do Senhor. E aí as pessoas escutam canções, por exemplo, como Até que o Senhor Venha, né? Uma das minhas canções. Até que o Senhor Venha, eu vou gastar a minha vida diante do altar. Mas espera, qual que é a consciência do altar? É a consciência bíblica do altar. O altar não é uma plataforma com o microfone na mão, fumaça e luz. O altar é o lugar de morte e de sacrifício. Então, espera aí, se eu vou gastar a minha vida no altar, eu vou gastar a minha vida sacrificando a minha vontade, sacrificando o meu ego, o meu eu, os meus desejos, os meus direitos, diante do Senhor, até que Ele venha. E chova a justiça, né?